Olá pessoal, eu vou explicar para vocês aqui o que é artrose. Muita gente confunde lesão de cartilagem, artrose e artrite. São primos, mas muitas vezes não tem correlação. A artrose é o desgaste da cartilagem de uma articulação, ou seja, você de uma maneira mais uniforme acaba perdendo a camada de cartilagem que protege aquela articulação, que normalmente o que a gente mais vê no dia a dia é no joelho e no quadril, mas também pode acontecer no ombro, na coluna, no tornozelo, no cotovelo e assim por diante. Quando você perde essa camada de cartilagem, você vai aumentando o atrito daquela articulação, ou seja, vai ficando mais difícil você fazer os movimentos e muitas vezes você escuta um barulho de raspar, como se tivesse areia dentro da articulação, areia dentro do seu joelho, como no exemplo. Nesse caso, você está diminuindo a camada de cartilagem, muitas vezes chegando até o osso. E quando você tem o atrito de osso com osso, esse é o pior grau da artrose. A artrose tem uma classificação que vai desde daquele bem inicial, onde o paciente não sente nada, até mesmo ter deformidades ósseas, que tem tanto atrito entre osso com osso, que há uma reação inflamatória e começam a crescer osteófitos, que são deformidades ósseas do osso. Nesse caso, o tratamento é diferente do primeiro caso, que é aquela artrose inicial. Então se você tem alguma dúvida sobre artrose, escreva aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em te responder. E acompanhe os outros vídeos aqui dessa playlist que tenho certeza que vai te ajudar a tirar a maioria das suas dúvidas.